Voando em Governador Valadares Gente, olha a altura Nossa, é uma sensação de liberdade E aí gente, olha, tá até balançando É no balanço do busão Aqui pega a coisa em cima Não pega, né? Gente, olha Meu Deus Isso aqui não cai não, né? Não, meu Deus Amanda, maravilhoso, viu? Já tô aqui por isso que não te falei que cheguei, minha filha Eu precisava de viver essa experiência maravilhosa Tá bom? Olha, você tá me passando mensagem, olha onde que eu tô E aí 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 E aí